Fala galera, boa tarde pra vocês aí, um vídeo aí, localização em chassi do motor hoje, de uma Outlander, tá, uma Mitsubishi Outlander, isso aqui leva motor 6 cilindros da Mivec, tá pessoal, motor V6 aí ó, parece complicado, mas na verdade é bem tranquilo de fazer, numeração do chassi dela, aqui no painel corta fogo, tá, como se fosse o do Gol, Golfe e tantos outros que ficam nesse mesmo local, tá pessoal, a numeração do motor também é de simples acesso, olhando o bloco de frente, tá pessoal, vai ficar aqui do seu lado, direito, tá, vou colocar o celular lá pra vocês darem uma olhada, tá aí a numeração do motor, tá, sem dificuldade nenhuma, toma cuidado aí pra não se queimar, quem estiver fazendo aí, né, for um motor mais, acabou de chegar aí, tá, quem for decalcar também, preferência fazer quando ele estiver frio aí, eu acho que vai facilitar mais pra vocês, tá ok? Como eu sempre dou uma dica pessoal, bacana conferir que esse carro tem uma plaqueta, tá, com a numeração do chassi na lateral da porta, tá, sempre bom dar uma conferida aí, pra ver os itens originais do veículo, tá, plaqueta na porta, etiqueta no batente, mas tá aí pessoal, localização de chassi em motor da Outlander, um abraço pra vocês aí, até o próximo vídeo aí, conto com a colaboração de vocês lá no canal, um abração.